Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Rafa Lassinhos. Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o passo a passo desse laço com uma pegada aí agora do verão, né? Estamos chegando no verão e nada melhor do que um laço de frutinhas, usando aqui a fita jeans. Olha que lindo, meninas! O nome desse laço é laço Amora Esperança, ele é lá do canal da minha amiga Jane Silva, tá meninas? Ele é a junção aqui, ó, do laço Amora com o lacinho embutido que tem no lacinho Esperança. Caso você não tenha conhecido o lacinho Esperança, eu vou deixar na descrição do vídeo que ele é um lacinho super fofo lindo e vocês vão adorar conhecer ele também, tá? Eu fiz esse daqui, meninas, ó, na corzinha do abacaxi. Eu fiz num tema aqui de frutas, mas quem de colo? Ó, fiz esse daqui do kiwi com a fita jeans mais clara e esse verdinho bem clarinho. E fiz também esse aqui de uvinha. Olha, meninas, que fofo esse lilás, eu adoro lilás. Olha que lindo esse modelinho, meninas! Muito fofo, né? Se vocês já estão gostando do passo a passo de hoje, eu já convido você a deixar o seu like, tá bom? E se você não é inscrita, se inscreva aqui no canal da Rafa Lacinhos, tá bom? Ativa o sininho das notificações pra que vocês fiquem sempre ligadinhas aqui no canal, tá bom? E vamos para o passo a passo desse lacinho maravilindo! Meninas, para fazer esse laço, vocês vão precisar de quatro pedacinhos, tá bom? Da fita de número 9, de 38 milímetros, com 32 centímetros, tá? Ó, com 32 centímetros, tá bom? Eu tô usando aqui a fita jeans e uma fita rosa bem clarinha. E para a base, vocês vão precisar de um spike ou a base da preferência de vocês, tá bom? Para o meu spike, eu usei três pedacinhos de 15 centímetros e meio, tá bom? Ó, eu já deixei pronto pra que esse vídeo não fique muito longo e todo mundo já sabe fazer o spike, tá bom? Para montar o nosso laço, ó, eu vou, já deixei uma parte aqui pronta, eu vou pegar uma das fitas, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, vou marcar 17 centímetros, tá bom? Ó, 17 centímetros, vou posicionar aqui um alfinete, peraí. Posicionar aqui um alfinete, tá vendo? Ó, meu alfinete tá um pouquinho esquisito, tá bom? Ó, 17 centímetros, tá bom? E aqui, ó, da minha ponta, do lado direito, eu vou pegar aqui, ó, e vou marcar aqui 10 centímetros, tá vendo? Ó, vou medir 10 centímetros e vou fazer aqui, menina, já direto, o franzido do meu lacinho, ó. Eu vou dar aqui 6 pontos, seguindo essa minha reta aqui dos 10 centímetros, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, tá vendo? Ó, vai ficar assim e vou franzir aqui a minha fita. Pronto, meninas, ó, ficou assim, tá vendo? E agora, com a fitinha aqui de número 2, eu vou fazer já o acabamento aqui do meu lacinho embutido na fita. Colocar um pouquinho da cola quente e vou dar aqui umas duas voltinhas pra fazer o acabamento aqui do meu lacinho. Pronto, meninas, ó, finalize o acabamento aqui embaixo, tá? Na parte de baixo do lacinho. Os dois alfinetes com a cabeça pra cima e o lacinho pro lado direito. As duas peças vão ficar assim, exatamente iguais, tá? Vou pegar aqui a primeira peça, vou pegar o meu lado esquerdo, ó, vou dobrar para cima e virar assim, ó, trazendo para baixo. Chegando aqui atrás, você não vai colocar aqui no meio centralizado com o alfinete, não. Vocês vão posicionar, ó, a pontinha da fita bem do lado do alfinete, tá vendo? Assim que vai ficar. E o ladinho direito, eu vou trazer assim para trás e encontrar aqui, ó, com a outra fita aqui de trás, ó. Vou arrumá-las e mantê-las aqui, ó, do lado do alfinete, tá vendo? Vai ficar assim. Aí eu vou pegar aqui, ó, um bico de pato e vou prender a minha pecinha. Vou fazer a outra com vocês. É exatamente o mesmo procedimento, ó. Vou virar meu alfinete de cabeça para baixo, o lado esquerdo, ó, vou trazer por cima, ó, por cima e trazer aqui, ó, virando para baixo, ó, colocando do lado do meu alfinete, tá vendo? Arruma aqui, ó, arruma aqui o amora, assim, e a ponta do lado direito, ó, traz por cima e se encontrando aqui do lado, ó. Arrume todas as fitas, ó, juntinho e mantenha do lado do alfinete, ó. Ficou assim, prende com o biquinho de pato e agora nós temos aqui, ó, duas pecinhas iguais. Agora, meninas, para o nosso alinhavo, eu já deixei uma pecinha aqui pronta porque é exatamente igual para ambas as peças, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a minha pecinha. E vou dar aqui, meninas, seis pontinhos, tá? Deixa eu acertar aqui, ó, as minhas pontas. O meu primeiro ponto eu vou dar aqui, ó, pegando todas as pontinhas, ó, assim, tá? Bem rentezinho. Um, dois, três, quatro pontos, ó, quatro. Vou juntando aqui, ó, cinco. E o sexto ponto eu vou dar uma leve dobradura aqui, ó, na pontinha do meu lacinho, tá? E vou pegar aqui, ó, as pontinhas da fita junto com as pontinhas aqui do lacinho da frente, ó. Vou pegar tudo, tá vendo? E esse vai ser o sexto ponto. Vou tirar o meu alfinete, ó, vai ficar assim. E vou franzir aqui a minha pecinha, ó. E agora, só dar um nozinho aqui nos gominhos. E ficou assim, meninas, ó. Estou com duas peças, tá vendo, ó? Agora, é só pegar aqui a cola quente. Vou colocar um pouquinho aqui no meio do meu, da minha costura. E vou unir aqui as duas pecinhas. Segure bem, tá, meninas? Pronto, ó. Ficou assim. Agora, é só unir aqui, ó, a minha base com o lacinho. Eu tenho aqui um biquinho de pato. Eu já deixei encapado. É um biquinho de pato de sete centímetros e meio, tá bom? Eu vou colar ele aqui, ó, no meu spike primeiro. Ó, vou virar o meu spike, vou colar. Vou apertar bem. Ó, com o bico de pato já colado. Agora, eu vou unir o meu lacinho com o meu spike. Pronto, meninas, ó. Já colei, tá vendo, ó? Agora, com a fita de número dois. É só fazer aqui agora o acabamento do lacinho, tá? Eu vou dar aqui umas três voltinhas pro meu lacinho ficar bem firme com a fita de número dois, tá? E volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Pronto, meninas, ó. Finalizei aqui na frente, mas não tem problema. Porque eu ainda vou colocar aqui o meu aplique, tá bom? E tá pronto aqui o nosso laço Amora Esperança. Olha que lindo. Eu tenho aqui, meninas, ó, esse aplique de cerejinha rosa e a Tecbond 3. Eu vou colar aqui agora, já que é a minha coleção de frutinhas, né? Vou colocar um pouquinho da cola de Tecbond, ó, aqui no meu aplique. E vou colocar aqui no lacinho. Segure bem, tá? Por uns dez segundos. Pra que fique bem firme aqui o nosso aplique. Pronto, meninas, ó, já colei. E ficou assim, olha, o nosso laço Amora Esperança. Olha, meninas, que laço fofo lindo que ficou, né? Olha aqui as laterais, como fica bem certinho, ó, bem bonitinho. Fiz esse rosinha clarinho com vocês. Fiz também, ó, esse lilásinho super fofo lindo também. Agora, né, meninas, pro verão, vamos abusar das frutinhas, ó. Fiz esse aqui verdinho no tema do kiwi. E por último, eu fiz esse do abacaxi, que ganhou meu coração esse amarelinho. Amarelinho, sendo que todos são lindos, né? Mas o amarelinho foi o que eu mais amei. Olha que fofo, meninas. Apresentando aqui pra vocês o Laço Amora Esperança. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gostando, deixa aí o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal da Rafa Lassinho, se você não é inscrita. E até o próximo vídeo com mais laços bem lindos para vocês.